Abaixo o vidro do carro, volume Se ela perde ou cigarro, resume Abaixo sua calcinha, lá aumenta o volume Me morto de cima abaixo e gostou do perfume Vidro fome, ninguém vai ver Nosso mundo papo de resumo, de crescer Mas calma, deixa eu dizer Se eu fosse aquele otário, tu ia me querer? Não, dinheiro gira, passo gira com a roleta Em letras e vozes, agora tu me chupa O tempo passa, onde o horário eu fiz O que cê queria, não me liga, dá licença, desculpa A estrada é longa, eu sei onde chega Tu querendo vir comigo, só que não dá Tu querendo me dar, só que não vai dar Eu por te ligar e tu não tava lá Já perdi quantas vezes que você procura Você é a chaga na ferida, doença não é cura Meu ego tá mais duro que uma armadura Sua chave do passado abrindo sua fechadura Nicotinas e golas se cruzam pela mesma rua Mais ardura Meus desejos insanos resultam a bela tortura Mente surta Teu pecado me queimou Ando passando mal Ambição é seu desejo, envolver contigo é problema Queimadura de terceiro grau Ela me chama meia noite, mente nua Vozes vazias ecoando na minha nuca E o calor da nossa transa bazuca 180 graus sob toda temperatura É o papo reto, mente e aleto Então bateu corpo, água no deserto Lando mirabolando, sua boca é o hemisfério E se lance com você, vejo que ele não é sério Então larga de mão Então larga de mão Então larga da minha mão Então larga de mão Então larga da minha mão Larga de mão Então larga da minha mão E treba de mão Então larga daconAPP Então larga da minha mão